Tite tá rindo à toa, de três nomes que ele deu ok, dois basicamente fechado, falta um, esse eu não queria não. Fala galera rubro negra, estamos chegando com mais um vídeo aqui no canal Camisa 10 da Nação, o seu, o meu, o nosso, canal de notícias e informações do Flamengo, esse Flamengo que a gente tanto ama. Mas antes de começarmos com as notícias gostaríamos de pedir a você que acompanha o nosso canal e ainda não é inscrito para se inscrever aqui embaixo no botão vermelho, ativar o sino da notificação, porque assim sempre que postarmos um vídeo novo você será notificado e claro deixar também o seu like e o seu comentário, porque isso ajuda demais o nosso trabalho e é muito importante para nós. E como sempre falamos, é rapidinho, papo, e deu galera. Hoje eu deixei você falar. Hoje deixou né. Bom, bora começar então com as notícias. Vamos. Galera, começar com um assunto que andou tomando conta aí nos noticiários, mas sinceramente hein. Não, não. Edinson Cavani tem o interesse de jogar no futebol brasileiro. Alguns dias atrás a gente chegou até a comentar que o Grêmio estava interessado na contratação do jogador. Aí agora o assunto começa a se agitar com uma possibilidade do atleta vestir a camisa do Mengão. Galera, a situação é mais ou menos a seguinte. Cavani vai fazer agora em fevereiro 37 anos. Ele tem contrato com o Boca Juniors até final de 2024. Estará com 38. O Grêmio? Excelente nome. Para o Mengão? Não hein. Realmente, a gente está querendo se livrar de jogadores mais ou menos nessa faixa etária. É um excelente jogador. Não estou desmerecendo aqui o Cavani. Mas com 38 anos para vir para o Mengão, acho que não dá não hein. Ele tem uma história maravilhosa. A palavra significa fatos que já ocorreram. História. Isso não dá, gente. Uma outra situação que hoje, inclusive, está na pauta da diretoria do Flamengo é a reunião com o staff de Everton Ribeiro. Muito possivelmente o futuro do jogador estará sendo definido hoje, galera. Então, vamos ficar atentos porque ou mais um ano ou simplesmente não fica. Hoje será definido. Até porque faltam só duas semanas, né? Exatamente. Para o fim do ano e o contrato de Everton Ribeiro se encerra no dia 31 de dezembro. E não se assustem se Everton Ribeiro não tiver continuidade vestindo a camisa do Flamengo. Realmente, atentos. Continuando com as notícias, galera, saiu a lista de relacionados do Mengão para a disputa da Copa São Paulo de Futebol Júniors. Sem dúvidas nenhuma, é o torneio mais importante da categoria. Vamos ver quem que o Mengão relacionou? Diogo Alves. Acho que vocês lembram desse nome. Felipe Bryan, Diegão, Darlan, Ryan Lucas, Zé Wellington, Verton, Caio Garcia, Pedro Estevam, Lohan, que aliás é o chameguinho do Mengão, Peterson, grande revelação, Daniel Sales, Iago, Carbone, João Vitor, Felipe Lima, Jean Carlos, João Vitor Silva, Lucas Furtado, João Vitor Cangani, Caio Barone, Daniel Rogério, Rodriguinho, Wallace Ian, Lucian, Menegate, Wellington Germano, Felipe Tereza e João Vitor Cunha. O detalhe aí ficou por conta de Tchola, que está contundido, é a sensação das mídias sociais da categoria, mas não vai disputar o torneio. Bora lá, garotada, pra cima deles, hein? Estamos com vocês. Mas a galera tá triste porque o Tchola não vai, viu? Bom, galera, seguindo com as notícias, nos últimos dias o Flamengo buscou contato com a Caixa Econômica Federal para tratar do assunto sobre a possibilidade de comprar o terreno na área do gasômetro para construir o estádio do Flamengo. Depois disso, o presidente da instituição destacou que não lhe foi apresentado um projeto de construção durante essa reunião, e isso virou assunto em tudo que foi lugar. Bom, conforme trouxe hoje a jornalista Raíza Simplício, o Flamengo não quer apresentar um projeto à Caixa Econômica, pois entende que tem apenas que apresentar como quer comprar e pagar o terreno da área do gasômetro. Isso porque o Flamengo não pretende de forma nenhuma fazer uma parceria com a instituição para a construção do estádio. Galera, a gente sabe que esse assunto, né, em relação ao terreno do gasômetro e também à construção do estádio, ele envolve muitas situações. A gente meio que até correu um pouco desse assunto, mas está acontecendo e a gente precisa passar tudo para vocês que vem acontecendo em relação a isso. A situação de momento é essa, mas envolve muitas coisas por trás aí, galera, e vai ter muita coisa ainda acontecendo em relação a isso. Sem dúvida nenhuma. E, amigos, eu pensando aqui com a minha cabeça administrativa, entendo assim, não tem que mostrar nada para ninguém. Se eu pago pelo que eu estou comprando, não lhe devo satisfação. Assim é. Mas também vou entender a porrada que vou levar por esse comentário quando se retrata a reurbanização da área de revitalização e tudo que interage com essa possibilidade de compra. Compreendo tudo. Sou contra o Flamengo ter que dar satisfação. Mas é claro, existe também a coerência de que tem que apresentar tudo o que é necessário para mostrar, até mesmo para o governo, que aquilo é interessante e viável. Ponto. Continuando com as notícias, Thiago Maia passa férias na Bahia. Tá mal, hein? Tá mal, hein, Thiago? E ele deu uma entrevista falando sobre a chegada de De La Cruz ao Flamengo. Vamos ver o que ele disse, galera? Eu espero que ajude mesmo, né, Thiago? Esse ano não foi bem assim, né? É, não foi não. Só para lembrar, Thiago Maia tem contrato até 2026 com o Mengão e a gente já falou algumas vezes aqui no canal, se aparecer possibilidade de negociação, não continuará no Flamengo para a próxima temporada. Portanto, essa é a situação do jogador de momento e vamos torcer para que tudo se resolva da melhor forma com relação ao nosso atleta, né, amigos? Bom, galera, seguindo com as notícias, o Flamengo vai estrear no Campeonato Carioca em Manaus contra o Aldax no dia 17 de janeiro. E o confronto da segunda rodada contra o Nova Iguaçu, vejam só, pode acontecer em João Pessoa. Isso porque a Federação Paraibana de Futebol enviou uma proposta para o Flamengo para receber o duelo lá. E agora só aguarda uma resposta do Mengão. Segundo o GE da Paraíba, o presidente Rodolfo Landim e a mandatária da Federação Paraibana, Michele Ramalho, se encontraram na última sexta-feira no Rio de Janeiro. E a cartola colocou o estádio Almeidão em João Pessoa à disposição para receber o duelo. No momento, o local passa por reformas, porém existe a expectativa que tudo seja resolvido até o dia 7 de janeiro. Ainda segundo o portal, existe uma grande expectativa deles lá para que essa história seja resolvida nos próximos dias. Até eu queria ir para Paraíba. Opa, até eu que sou mais boba. Então vamos aguardar porque poderemos ter novidades em relação a isso também, galera. É Flamengo Brasil. Opa. Continuando com as notícias, amigos, alguém aí tem dúvida que Tite está rindo à toa? Ele pediu contratação para o Mengão até o dia 8. Está mais de 99% certo que Delacruz vem. Sim. Não é verdade? Verdade. Também Léo Ortiz, bem gatilhado. Escarpa está aquecendo a frigideira. Pode pintar também. Agora tem um detalhe que está meio trazendo uma preocupação. A lateral esquerda. Não se fala em nome para essa posição. Hoje, nós só temos aí Tom Lucas. Sim. Tem que contratar um lateral esquerdo. E um outro nome que havia sido pedido por Tite e que está nessa relação de três, Léo Ortiz, Delacruz, é o de Fausto Vera. Que, sinceramente, ainda gera um tico-teco aqui e estão se batendo, Ju. Não, não cabe no Flamengo. Está um MMA aqui na minha cabeça. Não está rolando. Não, não dá. Para mim, tinha que vir outro nome. Fausto Vera não me agrada. Eu também não. Mas, ainda faz parte da lista de jogadores que Tite solicitou. Vamos aguardar e ver o que vai dar com relação a isso, amigos. Mas, ó, muita calma nessa hora. Sério mesmo. Bom, galera. E essas eram as notícias que tínhamos para vocês agora à tarde. Lembrando, você que é novo no canal e ainda não é inscrito, dá uma forcinha para a gente. Botão aqui embaixo. Já se inscreve. Deixe o seu like, o seu comentário. Compartilhem para geral. Porque vocês sabem. Juntos. Somos mais fortes. Muito mais fortes, amigos. Pessoal, fiquem bem. Uma excelente tarde a todos vocês. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Daqui a pouco a gente tem uma torcida contra. Acho que vocês sabem do que eu estou falando, né? Amigos e amigas, boa tarde.